Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Humberto Assunção e eu leio livros. Por favor, pare agora tudo o que você está fazendo e já se inscreve no meu canal também, já dá um like. Por favor, eu estou fazendo aqui a Wanderléia, pedindo para que você pare agora e dê o seu like, se inscreva, seja meu amigo, eu sou legal, prometo. Você vai ver só. E hoje vai ser bem maneiro porque eu vou fazer resenha de um livro incrível, que é o lançamento da Darkseid, que é o medo clássico com vários contos do Edgar Allan Poe. Eu vou fazer resenha de três contos aqui desse livro e caso você se interesse nele, o link para você comprá-lo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim como também vai estar todas as minhas redes sociais para você me seguir, se tornar meu amigo, se apaixonar por mim, porque não, não será difícil de acontecer, né? É. Então, vamos lá. Então, como eu disse, eu vou fazer resenha de três contos que estão aqui nesse livro. São eles. O Poço e o Pêndulo A Queda da Casa Usher E o Baile da Morte Vermelha Todas as resenhas vão ser bem sucintas, bem rápidas, porque são contos, então eu não posso entregar muita coisa, mas eu garanto que são todos muito bons. Vamos lá. Primeiro, O Poço e o Pêndulo. Em O Poço e o Pêndulo, a gente vai conhecer a história de um homem que foi preso pela Inquisição. Ele é condenado à morte e fica tão nervoso que ele começa a ter vários desmaios seguidos um do outro. Ele escuta vozes, escuta berros, é arrastado. Mas ele lembra disso tudo em flashes. Tudo acontece muito rápido. Quando ele finalmente acorda, ele percebe que está num lugar muito, muito escuro. Tão escuro que ele pensa até que foi enterrado vivo. Mas logo ele percebe que não, que existe espaço suficiente onde ele se encontra. Esperar o trem passar? Eu moro próximo à linha do trem. Não que isso interesse a vocês, né? Esse conto é totalmente psicológico e nele o Poço faz questão de brincar com a nossa mente usando várias fobias. Como, por exemplo, claustrofobia, musofobia, que pra quem não sabe é o medo de ratos, acrofobia e também o medo de morte iminente. O desenrolar desse conto é incrível e surpreendente o final e eu dou nota 10 pra ele. Segundo conto, A Queda da Casa Usher. Nesse conto, a gente começa a lidar com o sobrenatural. Um homem é chamado pra ficar na casa de seu amigo de infância, porque esse não se sente muito bem. Então, em nome da amizade, ele decide ir e ficar com esse amigo da assistência necessária a ele. Mas logo ele começa a ter second thoughts. Tradução aqui embaixo pra quem não fez CNA. Então, sabemos que o dono da casa, tanto ele quanto a sua irmã, estão doentes. Mas é uma doença que é meio que uma maldição, que segue seus antepassados. E é uma doença com sintomas, no mínimo, estranhos. Por exemplo, ele só pode usar certo tipo de tecido. Alguns odores lhe faziam muito mal. E ele não pode, de forma alguma, escutar música. Apenas aquelas que só usem instrumentos de corda. É óbvio que as coisas vão ficando cada vez mais sinistras. E eu também não posso contar o desenrolar. Mas é muito, muito legal. Dou nota 8 pra esse. O último conto é o Baile da Morte Vermelha, que é fantástico. A morte rubra é uma doença que assolou e se alastrou muito rapidamente. Entre os sintomas estavam tonturas, dores agudas e uma hemorragia que simplesmente não estancava. Tipo assim, a pessoa contraia a doença e em menos de 30 minutos, tchau, já estava morta. Então, o príncipe próspero convidou mais ou menos mil de seus amigos e foram todos pra dentro do palácio e se trancafiaram lá e ficaram lá em total segurança, longe das pessoas doentes e da doença em si. Então, depois de seis meses, todas aquelas pessoas convivendo no palácio, ele decide dar uma festa. E daí é muito legal porque o Paul vai descrevendo a decoração e a iluminação do local onde está sendo a festa. É muito, muito interessante. Ele descreve que em cada aposento havia uma cor predominante. A última era tudo negro e tinha uns vitrais vermelhos. E quando batia a luz da lua, ficava aquela coisa rubra. E também ele descreve que havia um relógio que tinha um som tão sinistro que a cada hora que ele batia, todo mundo parava e se arrepiava todo de nervoso. Esse conto é muito sombrio. Pra mim, é um dos pontos altos do livro. E pra ele, eu dou 11. De 10, eu dou 11. Então, galera, esses foram os três contos do bloco Espectro da Morte. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!